A Corregidoria da Polícia Militar da Bahia vai investigar a operação que terminou com a morte de três pessoas na madrugada desta terça-feira em Salvador. Nas imagens feitas por moradores, as viaturas aparecem posicionadas para começar a operação. A Gamboa é uma comunidade pesqueira que fica na região central de Salvador. A Polícia Militar diz que foi ao local durante a madrugada para verificar uma denúncia, mas que foi recebida a tiros e que por isso reagiu. E assim que desembarcaram já foram sendo recebidas a tiros. Foi feita a progressão no terreno, houve o revide e mais adiante foi encontrado três das pessoas envolvidas, outros conseguiram fugir com armas de fogo de até grosso calibre. Três pessoas foram baleadas e mortas. Patrick Sapucaia, de 28 anos, Alexandre Santos, de 20 e uma terceira vítima, que não foi identificada. A mãe de Alexandre afirma que os moradores não atiraram contra os policiais. Quando eu cheguei para falar com eles que era meu filho, eles apontaram a arma para a minha cara e mandaram eu subir de volta e começaram a atirar. Após a operação, moradores fizeram um protesto. A ação da Polícia Militar foi criticada por um grupo de quase 30 entidades baianas, que reforçam que não houve resistência dos moradores e cobram responsabilização dos envolvidos. Os policiais que participaram da operação não foram afastados das ruas. Eles têm que proteger a gente, não é atirando. Não, não é atirando.